Seja bem-vindo, amantes da música. Bom, hoje iremos falar de quatro formatos do acorde de Lá menor. Então, temos o primeiro formato, corda Sol, Si, Mi, 2, 1, solta. Segundo formato, uma micropestana, 5, 5, 5. Vamos ter o Dó, Mi, Lá. Terceiro formato, 9, 10, 8. Vamos ter o Mi, Lá, Dó. E o quarto formato, uma oitava do primeiro, Lá, Dó, Mi. Então, para exercício da mão direita, podemos fazer P, I, M. Então, todos eles são um Lá menor. Apenas pelo seu formato, né? Lá, Dó, Mi. Ele dá esse colorido. Dó, Mi, Lá. As mesmas notas, mas um colorido diferente, né? O Mi, Lá, Dó. E o Lá, Dó, Mi de novo. Correto? Então, é muito legal trabalhar, porque enquanto um amigo está ali naquele Lá menor, Básico, né? Você pode fazer o... Ou mesmo sozinho, né? Isso aí. Mesmo com os Bicordes também, né? Na guitarra. É isso aí. Então, o primeiro, coloque o dedo 2, 1 e a misinha solta. P, I, M, polegar indicador médio. Segundo, faça uma micropestana, 5, 5, 5. Dó, Mi, Lá. Terceiro, faça o Mi, Lá, Dó. Nossa, olha o formato do Ré menor lá em cima. E o terceiro? O quarto é a oitava do primeiro. É isso aí. Aparecei a aula, certo? E... Cinco minutos eu vou tratar na aula anterior de guitarra. Essa é um complemento da aula. É isso aí. Serve para a guitarra e para o violão. Um abraço. E até a próxima, amantes da música. Tchau. 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 Tchau.